Alô amigos do YouTube Diretamente da Praça Formosa Sorocaba Mineirão Um frio Finalmente terminei mais um projeto A nossa mesa Para o pessoal jogar bramas Troco Dominó Olha o banquinho Que legal ficou Concreto A coisa que a gente bolou na hora Não tinha muita acritividade E a mesa ficou assim reforçada Concretamos 80 cm no chão Eu gosto de excesso de segurança Que não tem perigo nunca de alguém se machucar Essa não quebra Malha de ferro 3 oitavos por dentro 6 polegadas de tubo E olha aqui Esse detalhe Trocou Agora falta Dama A gente colocar aqui dentro Uma caixinha E é uma caixinha dominó Já pensou Já pensou Passar algumas horas aqui Aí falta fazer 3 bancos ainda Aqui cadeado E olha o detalhe do cadeado Vamos ver se Olha o detalhe do cadeado Ele fica Escondido Ele fica escondido O cadeado novo É difícil Mas ele fica escondidinho Olha lá pra trás Olha a minha zona E olha a natureza No lugar que nós vamos estar Ali embaixo Uma fonte de água 24 horas Ali vim amigos quem fez Eu puxei o cano Lá de cima 28 metros Água O pessoal bebe E essa é a nossa praça Aqui eu gosto muito De ficar Me sinto muito bem E fui constatado Ser humano Em contato com a natureza Se sente muito bem Sem estresse Aqui Fiz 22 degraus De concreto Até lá embaixo Três bancos Nós já temos Essa pedra De 90 quilos Que eu trouxe também Este banco de madeira Que eu trouxe também De um bairro perto E o banquinho Que eu estou concluindo hoje Falta fazer uma massa De concreto em cima Aí fica beleza Esse daí Dá um like No nosso canal Um abraço Depois eu mostro O passo a passo Como foi feita Essa mesa de concreto Um abraço